Bom dia pessoal, TudoJoy da Chapada Gaúcha aqui Eu acabei de receber uma mensagem no Facebook, tinha uma família aqui na Chapada precisando de ajuda que estava cortada a água, estava cortada a luz e tinha três crianças na casa então me pediram para poder ajudar, não sei porque vieram pedir para mim mas se vieram pedir eu agradeço de coração por ter me procurado o que eu puder ajudar, vou ajudar sempre eu sempre pensei comigo, se eu precisar tirar da minha boca para dar para outra eu faço isso e eu fui a fundo conhecer a família, fui lá na casa conhecer a família realmente o pessoal está precisando de ajuda mesmo não é só cidade grande que tem gente passando fome, cidade pequena também tem gente passando fome não custa nada a gente tirar 50 reais do bolso, fazer uma feira e ajudar uma pessoa que está precisando não custa nada, amanhã depois pode ser a gente, eu penso assim e o mais interessante é que toda vez que eu faço alguma coisa de ajuda alguém fala para mim, Cláudio, você está querendo se candidatar a ser vereador ou prefeito? nunca na vida, eu não penso em ser político a gente faz é de caridade de doação por coração, não por outro fim jamais, jamais, não penso nisso, jamais então o ser humano é um bicho tão mal do coração, né? que quando a gente faz uma doação e posta nas redes sociais, sempre tem alguém que vai falar mal ah, para que postar? eu posto para poder atingir mais pessoas, para poder ajudar mais a pessoa que está precisando essa é a minha intenção, entendeu? eu vou botar aqui, pessoal, o pix da mãe quem puder ajudar, quem quiser lá conhecer a casa, eu vou passar o endereço também para poder ajudar pessoal, ajuda, não custa nada ajudar ajuda porque está precisando mesmo eu estou com conta para pagar, estou com um monte de coisa atrasada mas não custa nada a gente tirar lá 50, 100 reais e ir lá ajudar vou postar aí os stories da pessoa para vocês verem que realmente está precisando bom dia, tudo jóia, pessoal? vocês estão vendo essas criancinhas aqui, ó uma pessoa me chamou hoje de manhã nas redes sociais falou para mim que tinha umas pessoas passando necessidade e eu falei, vou lá ajudar vim aqui, conversei com a mãe dela pessoal, nunca nunca é tarde para ajudar uma pessoa, para ser solidário acho que uma das coisas mais importantes da vida é a gente ser solidário isso é uma coisa que Deus gratifica muito comprei aqui, não deu nem 50 reais aqui, arroz, feijão, bolacha peta, sabão coisas pessoais e tal e um presentinho para as menininhas eu vou lá agora fazer um vídeo com elas para poder pedir ajuda do pessoal aqui da Chapada Gaúra dá um tchau aí pessoal da Chapada, vamos ajudar, pessoal quem puder ajudar, tá? vamos poder ajudar, trazer uma cesta base trazer qualquer coisa eles estão com umas contas aqui tá cortada a luz e a água, né? ok, pessoal tá cortada a luz e a água essas crianças não podem ficar assim em questão de não ter uma água tá? quem puder ajudar eu vou passar o pix aqui da mãe das crianças para vocês poderem ajudar quem puder vir fazer uma visita aqui trazer uma cesta básica alguma coisa é importantíssimo dá um tchauzinho aqui para a câmera tchau dá tchau dá tchau tchau princesa vamos lá galera pessoal, nunca é tarde para a gente poder ajudar as pessoas fazer uma caridade a gente não sabe o dia de amanhã a gente pode precisar também viu? pessoal aqui da Chapada Gaúcha a rua é Santa Maria, né? que você falou? sim o número é? 289 rua Santa Maria 289, pessoal